E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. A Mayara e a Maria, elas estão aqui no... Nos bastidores. Nos bastidores do vídeo. Elas são aqui sentadas na sala e eu tô gravando esse vídeo porque a gente vai fazer o seguinte. Eu pedi pra Mayara e a Maria separarem algumas fanfics que elas mais gostam e a que elas menos gostam. É isso? É isso. Eu nunca li nenhuma fanfics na minha vida e, inclusive, a Maria e a Mayara vivem tentando me convencer a ler uma fanfic que elas adoram, que é... Né? Como é que é o nome da fanfic que vocês gostam? Tem várias. Não, mas é que é o que vocês querem que eu leia, que é medieval. Trono de sangue. Trono de sangue. Elas querem muito que eu leia. Eu, particularmente, não leio porque eu não gosto de ler no celular. Me dá muita dor de cabeça, eu não curto muito. Quem sabe quando eu tiver um Kindle? Mas não dá pra ler no Kindle. Não dá pra ler no What's Up? É site. Ah, então... Mas o que ela te pede? É o quê? É fanfic obsession. Vamos enaltecer o fanfic obsession. Eu te amo, fanfic obsession. É isso, enfim. Eu nunca li e elas sempre tentam me convencer, mas é porque eu ainda não sou muito adepta a ler pelo celular, nem pelo computador. Mas, enfim, eu acabei nunca lendo, então hoje eu pedi pra elas separarem algumas sinopses de fanfics que elas menos gostaram e que elas mais gostaram. E aí eu vou dar a minha nota pra fanfic dependendo da sinopse. É claro que isso é a minha opinião, gente, da sinopse da fanfic. Então, se eu não gostar, não se sintam mal. Você pode gostar de uma série que eu não gosto, eu posso gostar de uma coisa que você não gosta também. E a gente vai ver as surpresas que esse vídeo reserva pra gente. É, e você vai ver, tipo, a sinopse. É, mas às vezes pode ser diferente. Exatamente, a sinopse pode ser ruim e a história pode ser... A gente ainda fica pela capa. Exatamente, só que não tem capa, então a gente julga pela sinopse. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, compartilha em qualquer outro lugar. Por favor, me ajuda. Eu tenho uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então eu conto com vocês pra me ajudar nisso. Por que vocês estão rindo de mim? Eu não tô rindo de mim. Esse vídeo não vai dar certo. Eu tô rindo de mim. Não, tá bom, tá bom. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais das meninas também estão aqui embaixo. E bora pro vídeo. Tá, posso ler a primeira? Pode. E eu não vou saber se vocês acham bom ou ruim. Você pode ler a sua opinião e ela faz perguntar. É, eu vou ler a primeira, tá bom. Buttercup. É muito engraçado que eu falo as palavras, eu acho que elas vão dar risada. Eu não tô envergonhada. Eu não tô envergonhada, eu só tô, tipo, desgraça pra vocês. Ah, sim. Eu amo vocês. Buttercup. Monalisa tem um passado difícil e mais traumas do que pode contar. Nada muito fora do normal do que a gente lê nos livros, né? Se mudar para o outro lado do país para viver com o pai que a abandonou há tantos anos é a última coisa que precisa. Mas quando ela conhece Ian Harrington, isso é um nome X. É, a config é interativa. Então quer dizer que a autora, a princípio, escreveu com esses nomes. Ah, tá. Mas aí você pode colocar qualquer um. Exatamente. Tá. Ian Harrington, lindo, gentil e absurdamente charmoso. Talvez nem tudo esteja perdido. Conectados pela língua de sinais, ambos embarcam em uma aventura prazerosa que envolve amizades, medos, alegrias, o enfrentamento de seus passados e inevitavelmente o amor. A princípio, uma sinopse normal. Mas língua de sinais, eles são mudos, então? Não. Língua de sinais? Língua de sinais. É, só o Ian é surdo, é mudo. Ah tá, só ele. Ah tá, ele é só mudo. É. Só que ela sabe falar língua de sinais por motivos da vida. É. Mas aí a gente vai descobrir porque ela vai morar com o pai dela, que abandonou todos os anos. Porque ninguém vai morar com o pai que abandonou todos os anos assim, simplesmente vou morar com o meu pai. Sim. Ah, gente, eu gostei. É ruim? Não. É boa? É boa? A gente demorou muito pra ler essa. A gente foi resistente. A gente foi resistente. Todo mundo falava dessa, a gente demorou pra ler. Daí eu falei assim, vou dar uma chance. E a Lia. E eu terminei. E a Lia comeu. Mas eu gostei da sinopse, porque eu achei muito... Tipo, esse começo do pai nem me chama muito, mas o negócio de língua de sinais me chama muito pra ler. Porque é uma coisa que, sei lá, eu nunca li, eu acho. Tá, a Lia terminei de ler e fiquei com vontade de aprender livros. É. Sério? Nossa, que legal. Nossa, eu fiquei com vontade de ler. Tá, essa eu vou dar quatro estrelas. Eu achei legal, mas é porque eu não li, né? Eu só li a sinopse. Por esse negócio de ser língua de sinais me chamou mais atenção pra ler. Mas fora isso, não tem tanta coisa muito... Oh, meu Deus. Quatro. Me surpreenda. Entendeu? Vai, próximo. Pull me in. Uma série de assassinatos sem motivos aparentes começa a deixar a população de Londres um tanto alarmada. Com a ajuda do melhor policial do local, o chefe da polícia promete desvendá-los. Você, uma repórter... Ah, sou eu. É, amor. Você, uma repórter investigativa que acaba se metendo com o caso pelo simples fato de escrever uma coluna sobre isso, acaba envolvida demais. O que talvez fosse melhor não ter acontecido. Mas, o que você faria se virasse um dos principais alvos do assassino? E o que faria se descobrisse que quem sempre esteve ao seu lado é o real vilão de tudo? E só mentiu pra você o tempo inteiro? Em meio a tantas perguntas, você se vê perdida sem ter em quem confiar. E começa a pensar sozinha, juntar suas próprias peças e compartilhar somente o necessário para a sua própria segurança. Fique de olhos abertos. Ele pode estar onde você menos espera. O chefe da polícia, então? É o cara? Não. Não sei. A outra que ia falar sinopse... Ah, gente, eu gostei, mas achei a sinopse um pouco confusa. É um pouco confusa mesmo. Tipo, eu gosto de coisas de assassinatos, assim. Eu acho que essa coisa de desvendar mistério seria um ponto positivo que eu ia gostar. Mas nada me chamou muita atenção, assim, do tipo, nossa, vou ler porque, meu Deus, parece que eu preciso descobrir esse assassinato, sabe? Se tivesse alguma coisa relacionada ao assassinato, tipo assim, ai, um serial killer que mata desse, desse jeito. Escrito na sinopse, ele sabe? É porque essa vampica, ela parece uma série. Sabe aquela série que você vai assistindo e, de repente, chega mais um personagem? Aí chega mais um... não sei. Ela parece muito uma série. Não parece um livro, realmente. Tem que prestar atenção no nome. É, e dá uma reviravota no meio. E parece muito séria, assim. Bem, essa daqui, eu gosto só do investigativo, mas nada me chamou atenção. Então, porque... Ah, tem muito livro que você lê que o assassino é do lado. Mais próximo do que você imagina. Então eu vou dar dois. Nossa, vale mais. Nossa, vale cinco. Vocês gostaram? Ah, a FIC tem uma muito boa. Não, tudo bem. Eu acho que o quatro também. Não, a FIC pode ser boa, é só pela sinopse que eu tô falando, porque eu ainda não li, entendeu? É, não quer dizer que porque eu odeio dois é que é ruim, é só que eu achei que... Eu só achei que a sinopse não é, tipo, realmente, wow, essas coisas. Ruined My Life. Dizem por aí que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, que quem desenha quer comprar, que duas pessoas que se odeiam provavelmente irão acabar juntas e outros milhares de ditados populares. Ela e Harry prefeririam morrer a acabarem juntos de alguma forma. Porém, a morte se apresentou de uma forma diferente na vida de ambos. Grace Stiles espera um bebê e pela falta de apoio dos pais em... Quem é Grace? Calma. Termina de ler o negócio. Calma. Pela falta... É, Grace Stiles esperava um bebê e pela falta de apoio dos pais encontrou consolo no irmão e na melhor amiga. Por conta de complicações no parto, Grace falece deixando a pequena Olivia com as duas únicas... Tipo assim, é clichê. Não, tipo assim, é clichê, se você for ver. Que já tem filme fazendo isso. Isso, é clichê. É, ser clichê. Mas achei legal, porque eu não esperava que fosse isso. Quando falou da morte, eu falei, ixi, gente, vai aparecer alguma coisa aqui no meio do negócio, sei lá. Mas eu gostei. Achei legal. Quatro. É muito. Quatro, vai. Não. Não, é porque eu não li. Mas pela sinopse é quatro. Não veio nada excepcional aqui. É só aquela comédia romântica gostosa que a gente assiste no final da tarde. Sim, avisa, amigo. Essa é cinco no teu pé. Só vai ter boa? Não. Não tem sinopse, vai o pró. É. Ópera. Já ouvi muito falar disso. É o que mais fala aqui em casa. É o que mais fala aqui em casa. É o que mais fala aqui em casa. Ah, o sorriso. Aquele sorriso ao qual eu não via há muito tempo e que de uma hora pra outra voltou a habitar o seu rosto. Ela sabia que devia aquele sorriso a ele. Sim, ela o amava e a partir daquele dia estariam juntos para sempre. Virou-se para se examinar de lado enquanto dava tapinhas leves no rosto para tomar mais cor. O amado se impressionaria. Houve um barulho vindo da janela que de repente se espalhou por todo o ambiente, vindo da direção do chuveiro. Assustou-se. O que você está fazendo aqui? Disse, juntando as sobrancelhas. Olha, eu juntei as sobrancelhas. Juntando as sobrancelhas e olhando para a pessoa que a encarava. Sentiu o frio percorrer-lhe a espinha quando viu o que ela segurava. Aquilo não seria nada bom. Nada bom. O que você pensa que durante alguns minutos o silêncio se espalhou pelo local, mas para ela ele seria eterno. Uma hora depois a mansão já estava cercada de policiais e mais do que isso, envolvida pelo véu da morte, a mágoa e a vingança seriam suas eternas moradoras. Desde então. Achei legal, achei que eu fiquei com vontade de ler, porque agora eu não entendi bulhufas do que aconteceu e eu vou querer saber. É, mas... Vocês vão ter que me contar. Mas isso não tem nada... Não. Eu ia dizer que... Gente, mas achei legal. É, só que eu não se acostumava lá no celular, juro, no começo parece ruim, mas depois... Nossa, gente, mas achei legal, porque eu fiquei assim, e agora? O que vai acontecer com ela? A menina morreu? Morreu. Morreu. Então, mas o que era que estava no chuveiro? Não, isso daí é ópera maluco. Gente, mas achei legal. Mas a gente explica para ela agora qual que é o plot da história. Não, porque eu vou ler ainda. Não, não é que o plot, tipo, vai... A assassina. A menina que morreu? É. Ela é a cara da menina que morreu. Gente, arrepiei. Ai, gostei, achei legal. Nossa, achei muito legal. Mas já tem final? Já, é finalidade. Ai, então eu quero ler. Ópera, foi a primeira que eu li. Nossa, achei legal, gente. Achei legal essa. Vai, próxima. Essa eu vou dar cinco, porque eu fiquei com muita vontade de ler. Jeitinho brasileiro. Você, uma professora de português do interior de São Paulo... Ah, será o cara daquela assim? Se vê diante de dois alunos extremamente incomuns querendo aprender seu idioma. Um cantor internacional e sua assistente pessoal. Será que você consegue dar conta desse desafio com tantas mudanças entre sua vida? E o que fazer quando uma amizade inusitada floresce? Preparar sua coleção de memes sempre é uma boa opção. Separar uma ou outra música do El Chan também pode ajudar. Assim como preparar um prato de brigadeiro. Vale tudo para apresentar o gentinho brasileiro a um britânico charmoso e uma americana incontrolável. Achei ruim. Tipo assim, não achei ruim. É que... Parece aquela... Parece conflito. Aquela... É, é o sugo da conflito. É, é. Quando a gente fala conflito, você imagina exatamente assim... Você imagina exatamente isso. Uma história louca. Porque tipo assim... Pra mim, tá parecendo que vai ser um casal triplo aqui. Não, mas tipo, lendo a sinopse parece isso pra mim, sabe? Tipo... Eu vou dar dois. Porque eu não achei nada espetacular. E pior que eu não achei... Não teve nenhum plot assim que você fica tipo... Ah, essa daqui vai ser Sessão da Tarde. Romance. Comédia romântica de Sessão da Tarde. Ou vai ser tipo um romance de Sessão da Tarde. Trono de Sangue. Em uma época regada de sangue e dor, grandes impérios batalhavam entre si em busca do poder. Depois de muito sangue jorrado, um acordo de paz é feito e a união de Ilok e Medrok é selada através de um compromisso. O casamento de seus herdeiros. Mas o que acontece quando há muito mais nessa história além de um matrimônio convencional? O que fazer quando você descobre que muitas artimanhas foram realizadas e que a paz talvez esteja realmente longe de acontecer? Não é frágil e delicada, pelo contrário. É uma rainha forte e decidida, apesar dos golpes que a vida lhe deu. Ela cedeu tudo pelo contrato, inclusive o amor e a chance de ser feliz. Mas quando uma ameaça à paz é instaurada e ela se vê acusada de algo que não fez, a rainha precisa correr contra o tempo para proteger seu império e sua filha de uma batalha novamente contra Medrok. Legal, bem Game of Thrones, né? Mas é bem clichê também. Gente, Romeu e Julieta, que... Ah, não tem nada a ver. Essa daqui que é da Agatha Mackenzie. Elas colocaram o nome da filha da mulher de Agatha Mackenzie. Não é. É uma após Agatha e a outra colocou Mackenzie, mas a gente chama ela de Agatha Mackenzie. Agora toda personagem que a gente fala é Agatha Mackenzie. Ah, eu gostei, achei legal. Achei bem Game of Thrones, assim. Então, que você vira a volta tudo. Ah, vou dar um 4, porque eu gosto do tema. Obrigada, gente. Adorei a sua ficha. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só para eu ler mesmo as sinopses e a gente comentar um pouco e tudo mais. Deixa aqui nos comentários quais vocês ficaram com vontade de ler, quais vocês já leram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.